o metal react finalmente saiu a música nova do xamã já tava doido para ouvir mas eu esperei aqui para ouvir junto com vocês para fazer o reagindo pela primeira vez a the eye inside a nova música do xamã então sem enrolação Bora lá que eu já tô ansioso já e aí me vai tiago kiss ah caralho caramba vamos voltar um pouquinho enquanto eu comento um pouco da introdução ali é curtir para caramba muitos elementos brasileiros a percussão ali parece tem um berimbau também é curtir demais a introdução e foi foi subir no tio rends ali do Luiz no muito bacana e agora já deu para ver que vai entrar na quebradeira né Bora lá E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Que isso! E que vocal da Lírio, hein? Que vocal da Lírio! 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 Que isso! A música tem tudo! Música tem tudo! Tem tudo que eu queria, tem tudo que eu pedi! Vai lá, Xamã! Faz esse jeito! Muito bom! Muito bom! Curti demais! The Inside! O que é isso! É... Só agradecer! O pessoal do Xamã por não ter jogado a toalha, né? Com certeza foi um momento muito difícil que eles passaram, né? Eles, a gente, todo mundo! E, assim... Só deles não ter jogado a toalha e tá trazendo pra gente, né? Um trabalho com essa qualidade, né? Com um trabalho que alegra a gente, que é fã, né? É, eu fico feliz demais, fico feliz demais, sabe? Esperando muito tempo... O novo CD, né? Em si do Xamã, então... Essa primeira música já deu pra ver que... Logicamente, né? A gente já sabia que seria um trabalho de extrema qualidade, mas essa música aí... Surpreendeu positivamente que tá bom demais! Tem tudo, tem tudo! Curti demais, então... Valeu! Valeu, Xamã! Valeu, bom demais! Brigadão! E você que tá assistindo esse vídeo... Se você tem alguma sugestão, sei lá... Comenta aí pra gente! Segue a gente também! Se inscreve aí! A gente tá começando aí, fazendo um trabalho de coração mesmo, de fã pra fã! E também tentando levar um pouquinho, né? Do metal brasileiro, que é de extrema qualidade, né? Espalhar um pouquinho aí... O que a gente puder ajudar, a gente já fica muito feliz! Então, valeu pra você que assistiu aí até o final! Brigadão de coração e... Fui!